Vestibular de Verão 2014 URI Quem vai em frente, vai pra URI Inscrições de 16 de outubro a 16 de novembro Prova dia 23 de novembro Acesse vestibular.uri.br e inscreva-se Boa noite, você vai ver no programa de hoje Semana Acadêmica de Agronomia abre caminhos para futuro profissional Através de encontros com lideranças que atuam no agronegócio Universidade cedia encontro da terceira região museológica Visando a construção do plano estadual setorial de museus Curso de Psicologia promove mostra fotográfica Veja ainda como foi o espetáculo que marcou 50 anos do grupo de patinação Os Reis das Rodas Você não pode perder Semana Acadêmica do curso de Agronomia abre caminhos para o direcionamento profissional Esta foi a sexta semana acadêmica Que buscou proporcionar aos alunos contatos com profissionais Que atuam nas mais diversas áreas do agronegócio O evento teve lugar no auditório do Campus 2 Entre os dias 7 e 11 de outubro A programação foi aberta com as palestras sobre o controle de pragas e doenças em culturas anuais E as novas moléculas para a cultura da soja Hoje a pesquisa da Bayer é muito avançada Principalmente no controle de doenças e pragas Hoje nós estamos lançando um fugicida novo que se chama Fox Ele é totalmente inovador Uma molécula nova de fugicidas que a gente está lançando no mercado Que se chama Fox Também na área de pragas a gente tem trabalhado muito com produtos fisiológicos Há bases fisiológicas Que são produtos que não agridem o meio ambiente Totalmente seletivos E tem essa função de ser bastante fisiológico Principalmente o Belch Que é um produto também inovador Ele atua na síntese de que diz Da praga Faz com que a praga tenha um processo de morte Que não agrida o meio ambiente Então são produtos muito seletivos Da mesma forma o Oberon É um outro inseticida cadastrado para a Acara O que ele é também fisiológico São todos produtos muito seletivos E bem tranquilos para o meio ambiente Facilita muito o trabalho desses produtores Usando esses produtos? Com certeza Hoje uma questão que está muito preocupando o produtor É a questão da nova praga Que tem atacado a cultura da soja Que é a Heliotis Então essa praga tem um controle muito difícil Nesse sentido Esse produto Belch Ele tem tido uma ação bastante grande E é um dos poucos produtos Que está no mercado hoje Que tem uma ação de controle Com eficiência de até 90% Em cima dessa praga Então acreditamos aí Que todos esses produtos Eles têm eficiência bastante grande No manejo das culturas Tanto soja, quanto milho E quanto trigo Para o agricultor da região E de todo o Brasil O uso dessas tecnologias Melhora o rendimento do produto No final, na colheita? Com certeza No Mato Grosso Que é uma região bastante grande Os danos dessa praga Já chegam até a 50%, 60% Então são danos bastante drásticos Nosso produtor Hoje ele não consegue aceitar Esse nível de dano Que é de uma praga Simplesmente comendo Porque ele ataca diretamente No ponto produtivo da cultura Já a questão de doenças Ela é muito mais drástica Pode chegar principalmente em soja Até 90% de perda Então também Todos os produtos Que vão com certeza Agregar o rendimento Da propriedade do agricultor Melhorando em si A sua produtividade E com isso A lucratividade da lavoura Tudo isso, né? Viemos com várias soluções Para praticamente todas as culturas Que se tem no Brasil Em termos de fungicidas Inseticidas E herbicidas E não só produtos Mas também serviços Que vão levar ao produtor Toda uma ferramenta Para que ele tenha Um melhor manejo Da tua lavoura E um melhor sucesso Na tua atividade Que tecnologias hoje A empresa oferece Para os agricultores No ramo de produtos E serviços? Bom, a BASF Hoje conta com uma linha completa Vamos pensar Para as principais culturas Aqui do sul Soja, milho e trigo Nós temos vários fungicidas Que já são consagrados Do mercado Como o Comet O Opera O Opera Ultra Tratamento de semente Estandar De folhas E temos também O nosso grande lançamento Para esse ano Que é o produto Orquestra Que é uma mistura De um grupo novo Que é a carboxamida Mais uma piracrostrobina Essas tecnologias Favorecem Ou ajudam muito Os produtores Na hora dos seus plantios? Olha, Matheus Nós já trabalhamos Com esse manejo Essa proposta da BASF Há vários anos Na região E a cada ano A gente constata A campo O incremento Que se tem A resposta Que se tem Das variedades Altamente produtivas Que temos no campo Hoje Quando você protege Essa lavoura Com produtos De qualidade Como são os produtos Da BASF A BASF Hoje tem um catálogo De serviços Por exemplo Serviços como Digilab Que trata-se De uma ferramenta Para você ter Uma detecção melhor E mais precisa Das doenças No campo E pragas O Agrodetecta Que é um serviço De agromonitoramento Climático Para que seja Feita uma previsão De ocorrência De doença E temos Alguns serviços Também direcionados Ao público acadêmico Que hoje nós estamos No evento acadêmico Aqui na URI Que seria Oportunidades De estágio De treinir E oportunidades Também como Ater Para estar iniciando A tua vida profissional Junto a BASF Com certeza Uma demanda Toda de produtos E serviços E que favorece Muitos dos acadêmicos Que sairão Para o mercado De trabalho depois Com certeza Hoje Nossa maior demanda Profissional no Brasil São engenheiros Agrônomos E a BASF É uma ótima oportunidade Para estar iniciando A tua carreira E também Está continuando O teu trabalho Na empresa Hoje É por vários anos Consecutiva Eleita uma das melhores Empresas Para se trabalhar Pela revista Exame E o guia Almanac Abril Aqui no Brasil A semana acadêmica De agronomia Tratou ainda De uma série De outros temas Importantes Ligados ao agronegócio Entre eles A agricultura de precisão Eficiência da produção Leiteira Novas tecnologias E produtos Os desafios De soluções Para plantas Daninhas resistentes A herbicidas E a potencialização Da produção De pastagem E o aumento Da produção Leiteira Planta daninha Resistente A herbicida Não é uma coisa nova É algo que já vem Desde os anos 1950 São coisas de 60 anos Atrás Já existem plantas Resistentes A determinados herbicidas E de lá pra cá De acordo com os manejos Que vem sendo adotados Pelos agricultores Várias espécies Estão se tornando resistentes A diversos mecanismos De ação de herbicidas Algumas espécies Inclusive Resistentes A mais de um mecanismo Chegando até A sete mecanismos De ação O que traz Uma grande dificuldade Para o agricultor Fazer o manejo Dessas plantas Nas culturas E a gente sabe Que planta daninha No meio da cultura Seja da soja Seja do milho Seja qualquer cultura Comercial de interesse Ela traz prejuízos Ela traz danos E reduz a produtividade Então hoje O que está acontecendo É que De uma maneira Mais intensa Ou cada vez mais intensa Novas plantas Novas espécies De plantas daninhas Vêm surgindo Como resistente Obrigando o agricultor A adotar manejo Sistemas de manejo Que possam resolver o problema E aí A gente precisa reportar Um pouco ao passado Como que a gente faz Esses manejos Considerando Que não há Novos herbicidas Que são capazes De solucionar Esse problema De uma maneira imediata E precisa trabalhar Com algo Que se fazia no passado Fazia rotação de culturas Fazia cobertura Do solo Fazia uso De diversos Mecanismos de ação Rotação de herbicidas Que são importantes São manejos importantes Para minimizar O risco Da resistência Então hoje A dificuldade maior Que se encontra O desafio maior Que se tem É fazer o agricultor Voltar a fazer Algumas práticas Utilizar algumas Boas práticas agronômicas Que são importantes E fundamentais Para o manejo De plantas daninhas Sem contar Somente com O produto químico Com herbicida Para esses controles Então é importante Voltar a utilizar As práticas De rotação de cultura De cobertura Do solo Que isso ajuda Bastante a minimizar Os problemas E para o futuro O que se tem Em termos de manejo De plantas daninhas Não tem nada novo Nenhuma molécula nova Nenhum herbicida novo Que esteja sendo desenvolvido Atualmente Que possa ser uma revolução O que se tem São manejos Então algumas tecnologias Novas Que estão sendo desenvolvidas Fora daqui Que pode nos ajudar aqui Mas O manejo de plantas daninhas É um sistema Se faz com um sistema De manejo E não simplesmente Com uma única prática É só a água Também não resolve Existe um correto O manejo O dimensionamento Para trazer para a região Os resultados Que a gente já está tendo Em outras regiões Que é 15 17 animais por hectare Tempo de retorno De 7 8 dias Na mesma área Então trazer a tecnologia Para como chegar A atingir esses resultados Com manejo Com irrigação Um sistema Totalmente automatizado O produtor Realmente só Programa E pode tomar chimarão Vai fazer tudo sozinho Essas tecnologias Facilitam muito O trabalho do próprio Agricultor Desde a pequena propriedade Até a grande propriedade É, eu acredito Que não tem limites Desde a pequena propriedade Agricultura familiar Ou uma grande propriedade Com alta Trabalho com Grandes animais A grande produtividade De leite Não tem limite A gente trabalha A questão De projeto automatizado Tem parcerias internacionais Então também No começo Também trabalhava Uma tecnologia Mais Um outro nível Mas foi dimensionado Um projeto Totalmente automatizado Com comando hidráulico Então trabalha Diversas áreas Dentro de uma área só Então o objetivo É trazer essa tecnologia Aqui para a região A terceira região Museológica Com sede em Erechim Realizou nos dias 10 e 11 de outubro Uma reunião Com todos os museus Da região O objetivo Foi oportunizar A formulação De metas Demandas Sugestões E ações Para que seja Construído O plano estadual Setorial de museus Estiveram presentes Os representantes Dos museus Da região E o diretor Do SEM Joel Santana Da Gama O encontro Fez parte Do calendário De diálogos Das sete Regiões Museológicas Do Estado O processo De construção Coletiva De um plano Estadual Setorial De museus Teve início Durante o 13º Fórum Estadual Realizado em Porto Alegre Em junho Deste ano Os encontros Regionais De museus Eles partiram De uma deliberação Do Fórum Estadual De museus Ocorrido em junho De 2012 Em Porto Alegre O 13º Fórum Que tinha como temática Debater as políticas públicas E ele foi Um início De um pontapé De uma proposta Para começar A sistematização Para criar um plano Estadual Setorial Um plano específico Para o setor De museus O Estado Agora já possui Um plano estadual E agora os planos Temáticos Para cada área Para virarem projetos De lei anexados Junto ao plano estadual Com isso nós vamos Nós tiramos Já as primeiras propostas No próprio Fórum Com grupos de trabalho De temáticas específicas E agora cada uma Das sete regiões Museológicas Está recebendo Esses encontros regionais Com todos os membros Da comunidade museológica Diretores Gestores Trabalhadores Enfim Todos os profissionais Envolvidos na cadeia De produção Dos museus Dos mais diferentes municípios E cidades E museus comunitários Privados Enfim Das mais diversas Naturezas jurídicas Estão se reunindo Para discutir Uma política pública Para ver qual é o papel Da sociedade Qual é o papel Do Estado Qual é o papel Dos museus Para que a gente possa Desenvolver mais O setor museológico No Rio Grande do Sul Então ele vai criar Um plano Uma política pública Uma estratégia De planejamento Para 10 anos Para os museus Do Estado No Estado E caracterizando Uma série de temas Então vamos discutir Política para ação educativa Política para gestão E sustentabilidade Gestão de risco Do patrimônio museológico Documentação De museus Profissionalização Enfim Capacitação Pesquisa Fomento Então nós vamos discutir Todas as esferas Que abrangem A realidade museal E vamos estar Encaminhando Diagnósticos Propostas Que num outro momento Será votada Depois da sistematização Nós temos um blog Que é o www.planodemuseus.wordpress.com Que é um blog Que permite Que todo o cidadão Situado no Rio Grande do Sul Ou no Brasil Possam opinar Ali ele vai encontrar Uma metodologia de trabalho Vai encontrar as propostas Que já estão sendo discutidas Vai poder apresentar As propostas também Então há formas De diferentes De participação Para poder construir Esse plano E depois num grande momento Toda a comunidade museológica Do Rio Grande do Sul Vai se reunir Debater E votar Inclusive Quais as prioridades O que disso tudo Precisa ser Primeiro executado Precisa ser Primeiro pensado Primeiro sistematizado Então Esse é um Momento de avanço Para o setor de museus Um incentivo a mais A cultura e a história Das nossas regiões Sim Sim Porque aí Nesse caso Nós estamos discutindo O desenvolvimento de todos Museus de arte Museus de história Museus de arqueologia De antropologia Ciências naturais Enfim Nós estamos fazendo Um diagnóstico Das nossas dificuldades Das nossas necessidades Dos nossos pontos fortes Para que a gente possa Estar avançando Bom O que nós precisamos É a profissionalização Dos museus É a questão jurídica Para que eles estejam Mais estruturados Para buscar fomento Quais são os nossos desafios É garantir as questões De acessibilidade O risco que o patrimônio Hoje não tem Pela falta de profissionais O acesso a isso A os próprios Mecanismos Da própria conservação Do acervo Então Nós estamos discutindo Uma proposta De vanguarda Para o setor dos museus De criar um plano Uma estratégia Assim como nós já temos A nível nacional A nível local Que possa desenvolver Que o Estado Possa saber também Qual é o grande anseio Que os gestores querem O que a gente quer Que a museologia avance E como ela pode Ser agente de desenvolvimento local Como a museologia Pode trazer comunidades Que possam trazer reconhecimento Ser atrativos Arranjos produtivos locais Atrativos de investimentos Trabalhar a economia da cultura Enfim É um processo amplo De discussão De integral Porque os museus São isso São Para além das casas de memória Os museus São pontes Portas Portas Janelas Como diz O Ibram De interligar mundos De possibilidades Dos saberes Dos fazeres Dos ofícios Que eram feitos antigamente E que podem ser resgatados Então pensar Todas essas Dialéticas Essas conversações Que possam estar evoluindo Para que os museus Se transformem Como agentes De desenvolvimento Mesmo Voltamos depois Do intervalo Para mostrar O espetáculo De patinação Que marcou 50 anos Do grupo Os Reis Das Rodas Sucesso Não tem receita pronta Mas tem ingrediente Indispensável Pós-graduação URI Fundamental No seu currículo Informações E inscrições No site URIC .edu.br O futuro Do seu filho Depende de escolhas Atendimento Personalizado Aos pais Toma estrutura Local Para embarque Desembarque Dos alunos Primeiro lugar No Enem da região Professores Informação específica Para cada nível De ensino Atividades Extracurriculares Dança Judô Futsal Mini tênis Coral Agende um horário E conheça muitos Outros motivos Para fazer uma escolha Bem pensada Escola de educação Básica URI Erechim Matrículas abertas Fone 3520 9007 O curso de psicologia Promoveu a segunda edição Da mostra fotográfica Metamorfoses do humano Um projeto que teve início No ano que passou O objetivo da mostra Foi retratar o ser humano Do mundo contemporâneo Abordando as transformações Sociais e culturais Entre elas O advento das novas Tecnologias O enfraquecimento Das tradições E o questionamento De antigos mandatos morais Entre outros aspectos Ano passado Que foi a primeira mostra A ideia era Poder usar A psicologia Que é discutir O sujeito De várias formas Então ano passado A gente pegou Uma data alusiva Ao movimento Antimanicomial E pensamos Como a gente poderia Trabalhar essa temática Que não de uma forma clássica Que trazendo profissionais Da área E aí veio a ideia De uma mostra fotográfica Que a gente intitulou De reflexos da loucura A gente achou interessante Através de uma De uma expressão Imagética e textual Poder retratar A visão Não só da comunidade Acadêmica Mas de um modo geral De como se concebia Como se pensava A loucura Na contemporaneidade Em relação até Esse movimento Antimanicomial E foi muito interessante Não só A resposta Das pessoas Do mundo acadêmico Mas de um modo geral E esse ano A gente resolveu Reeditar Então o tema Esse ano Metamorfoses do humano Busca Pensar o sujeito Na contemporaneidade Esse sujeito Que está embebido Numa cultura Muito adicta Sem limites Onde tem uma pulverização Da questão dos referenciais Que esse sujeito Fica muito perdido Em relação a O que fazer Como fazer Então a gente achou Muito sugestivo Propor essa temática Para as pessoas Poderem se incitar E pensar Como poderiam Produzir verdadeiras obras Porque a mostra Um movimento artístico No que tange A essa temática E com certeza Nós notamos aqui Pelas imagens Uma diversidade De pensamentos E uma diversidade Cultural também Eu acho que tem Uma coisa interessante Na fotografia Na arte em geral Porque ela bate Numa coisa De uma subjetividade Que a gente não tem consciência Então de fato Desde o processo seletivo Porque a gente teve Todo um cuidado Nas questões autorais E num termo De consentimento Porque muitas questões De imagens De pessoas Da gente poder Quando a gente Viu essas imagens A gente foi inundado De sensações Muito agradáveis E surpreendentes Então eu acho Que a questão Da fotografia Da arte em geral Ela nos remete A um cenário Que a gente Às vezes desconhece No plano da consciência Então a gente Está muito assim Feliz com o resultado E emocionado Com as ramificações Internas Que nos provocam E vem nos provocando Essa amostra A Uri Erechim Foi palco De um grande evento No final do mês de setembro O espetáculo Que comemorou Os 50 anos Do grupo de patinação Os Reis das Rodas O evento Realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro Foi um momento histórico Para esses artistas Que tem levado Muita alegria E emoção A milhares de espectadores Nos estados do sul Do Brasil Durante essas cinco décadas Os espetáculos Que marcaram essa data Aconteceram no salão De eventos Da universidade E reeditaram Alguns dos grandes números Já apresentados Pelo grupo Ao longo desse período Para o presidente Do grupo Adelmo Ronsoni Esse foi um momento Único E que demonstrou Mais uma vez O esforço Que a associação Dos patinadores Os Reis das Rodas Vêm fazendo no sentido De valorizar A arte sobre rodas Neste meio século Confira seguir Alguns dos números Apresentados zą E que demonstrou E que demonstrou Neste meio século E que demonstrou E queőse Teve A quantidade Això A quantidade A quantidade ATOR A quantidade replace E fer E Aulla E En En Na In En Se A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vá, vá, vá! Chiba noises Vá, vá! Obrigado. 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 A nossa vida é feita por etapas, fases em que vamos aprendendo mais a cada dia, indo sempre em frente. E indo em frente, perseguimos nossos sonhos, ficamos mais fortes, buscamos a nossa própria superação. Em frente, vencemos. E quem vai em frente, vai para a URI. Vestibular de Verão 2014 URI. Inscrições de 16 de outubro a 16 de novembro. Prova dia 23 de novembro. Acesse vestibular.uri.br e inscreva-se. O futuro do seu filho depende de escolhas. Atendimento personalizado aos pais. Tompa estrutura e local para embarque e desembarque dos alunos. Primeiro lugar no Enem da região. Professores com informação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Dança, judô, futsal, mini tênis, coral. Agende um horário e conheça muitos outros motivos para fazer uma escolha bem pensada. Escola de Educação Básica URI Erechim. Matrículas abertas. Fone 3520-9007.